Você é assim, um sonho pra mim E quando eu não te vejo Eu penso em você Desde o amanhecer Até quando eu me deito Eu gosto de você E gosto de ficar com você Teu riso é tão feliz contigo Meu melhor amigo é o meu amor E a gente canta A gente cansa A gente não se cansa De ser criança A gente brinca Na nossa velha infância Seus olhos, meu plau Me guiam dentro da escuridão Seus pés me abrem o caminho Eu sigo e nunca me sinto só Você é assim, um sonho pra mim Quero te encher de beijos Eu penso em você Desde o amanhecer Até quando eu me deito Eu gosto de você E gosto de ficar com você Teu riso é tão feliz contigo Meu melhor amigo é o meu amor E a gente canta E a gente canta A gente canta A gente dança A gente não se cansa De ser criança Você é assim Um sonho pra mim Você é assim Você é assim Um sonho pra mim E quando eu não te vejo Eu penso em você Desde o amanhecer Até quando eu me deito Eu gosto de você Eu gosto de ficar com você Meu riso é tão feliz contigo Meu melhor amigo é o meu amor Eu gosto de ficar com você É só isso Não tem mais jeito Acabou Boa sorte Não tenho o que dizer São só palavras E o que eu sinto Não mudará Tudo o que quer me dar É demais É pesado Não há paz Tudo o que quer de mim Irreais Expectativas Expectativas Desleais That's it There's no way It's over Good luck I have nothing I have nothing else I have nothing else to say I have nothing else to say It's only words What I feel Won't change Tudo o que quer me dar É demais É demais É pesado Não há paz Tudo o que quer de mim Irreais Expectativas Desleais Mesmo se segure Quero que se cure Dessa pessoa Que o aconselha Aonde se encontro Veja por esse ponto Há tantas pessoas Especiais Especiais Now even if you hold yourself I want you To get cured From this person That advises you There is a disconnection See from this point of view There are so many special people In the world So many special people In the world In the world In the world All you want Mesmo se segure Quero que se cure Dessa pessoa Que o aconselha Aonde se encontro Veja por esse ponto Há tantas pessoas Especiais Escorre o tempo que segura E cabe em minhas mãos Eu empresto o meu mundo Pra te ter então Você vai acreditar Talvez Ou se não Se não quer a parte Te ver Se eu falasse Essas coisas que eu vejo Essas coisas que eu vejo em você Me atravessam num segundo Sem eu entender Tudo que me faz ver E tudo que me faz ter Aquilo que eu sinto por você Parece ser maior Que o destino que o destino que o destino que me passa e te passa e há de ser um só A gente é diferente quando sente Mas pode ser que mesmo assim A gente até se a gente Você vem que podia vir comigo Para além do final dessa lua Outro lado da cidade Algo parecido Eu estou livre com seu passo Eu aperto sua mão Que me mostra o caminho Que me mostra o caminho pra te ter então Com você quero partir de vez Sem destino e sem lugar, talvez Despreocupe com o futuro que ninguém prevê O que entristece tento esquecer Isso tanto faz Isso já não faz mal Aquilo que eu sinto por você parece ser maior Que o destino que me passa e te passa e há de ser um só A gente é diferente quando sente A gente é diferente quando sente Algo parecido Tira, 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 tira Não, não, não Fecho os olhos de saudade Tenho tido muita coisa Menos a felicidade Correm os meus dedos longos Nem versos tristes que invento Nem aquilo a que me entrego Já me dá contentamento Pode ser até amanhã Sendo claro, fecho o dia Faz nada do que me dizem Me faz sentir alegria Eu só queria ter do lado Com gosto de frapoesa Pra correr entre os candeiros E esconder minha tristeza Eu ainda sou bem moço pra tanta tristeza E deixemos de coisa, cuidemos da vida Pois se não chega a morte ou coisa parecida E nos arrasta moço sem ter visto a vida E eu só queria ter do lado Com gosto de frapoesa Pra correr entre os candeiros E esconder minha tristeza E meuônimo de sorprendente Pra tanta tristeza E deixemos de coisa, cuidemos da vida Pois se não chega a morte ou coisa parecida E não é o nosso lugar, mas a força do inteiro está de Deus Com a sua metade, pedra, feche e azar Um beijo que este fogo no meu coração E não me dá dois semelhos, super obra no nosso Não é o nosso, é a bandeira, tá sentado E não me deixou, não me deixou, não me deixou São as águas de maço, fechado, ferrão E não descer de vida no nosso coração É tal vez o resto do meu filho, o caminho do meu Mas tudo em troco é um pouco sozinho São as águas de março fechando o verão Começa de vida no nosso varração São as águas de março fechando o verão Começa de vida no nosso varração Quando eu cantar amor Quando eu falar amor Seu coração vai me ouvir Se não houver segredo Eu não terei mais medo De te deixar saber que eu Sou um garoto Um garoto só Que pensou que cresceu mais Não mais que um garoto é Bem lá no fundo Não há como negar Todo garoto quer Coro de uma mulher Pra dormir e sonhar Quero ficar te olhando E me esquecer do tempo Quero perder a sensatez E me entregar sonhando E me entregar sonhando Pra este sentimento E você vai saber E você vai saber de vez Que eu sou um garoto Um garoto só Um garoto só E você vai saber E você vai saber Um garoto só Um garoto só Que pensou que cresceu Eu sou um garoto Eu sou um garoto só Eu sou um garoto só Quando eu cantar amor Quando eu falar amor Seu coração vai me ouvir Seu coração vai me ouvir E você vai saber E você mexeu E você mexeu demais Comigo Não quero ser só Mais um amigo Mais um amigo Você nunca me viu Sozinho E você nunca me ouviu Chorar Não dá pra imaginar Quanto É cedo Ou tarde Demais Pra dizer adeus Pra dizer jamais É cedo Ou tarde Demais Pra dizer adeus Pra dizer jamais É cedo Às vezes Às vezes fico assim Sozinho É cedo É cedo É cedo É cedo É cedo Jamais Eu já É cedo Ou tarde É cedo Ou É cedo Ou É cedo 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 Tu vens, tu vens, eu já escuto os teus sinais Tu vens, tu vens, eu já escuto os teus sinais Sinais, 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 sinais Eu já escuto os teus sinais Você disse que não sabe sim Mas também não tem certeza que sim Quer saber quando é assim? Deixa vir do coração Você sabe que eu só penso em você Você diz que vive pensando em mim Pode ser, se é assim Você tem que largar a mão do não Soltar essa louca arder de paixão Não há como doer pra decidir Só dizer sim ou não Mas você adora um sim Eu levo a sério, mas você desfaça Você me desabessa, eu nessa de horror E me remete ao frio que vem lá do sul Insiste em zero a zero Eu quero um a um Sei lá o que te dá Não quer meu calor São Jorge, por favor Me empresta o dragão Mais fácil aprender Japonês em braço Do que você disse De se dá ou não Oh, baby O céu está no chão O céu não cai do alto É o claro e a escuridão O céu que toca o chão E o céu que vai no alto Dois lados deram as mãos Como eu fiz também Só pra poder conhecer O que a voz da vida viu dizer Que os braços sentem E os olhos veem E os lábios sejam Dois rios inteiros Sem direção O sol é o pé e a mão O sol é a mãe E o pai dissolve a escuridão O sol se põe e se vai E após se pôr o sol E nasce no Japão Eu vi também Eu vi também Só pra poder entender Na voz da vida ouvi dizer Que os braços sentem E os olhos veem E os lábios veem Dois rios inteiros Sem direção E o meu lugar é esse ao lado O seu meu corpo inteiro Do meu lugar Pois o seu lugar É o meu amor primeiro O dia e a noite As quatro estações O céu está no chão O céu não cai do alto O céu não cai do alto É o claro É a escuridão O céu que toca o chão E o céu que vai no alto Dois lados O céu não cai do alto E os olhos veem E os dez como eu fiz também Só pra poder conhecer Ao que a voz da vida Ele é alto E os braços seguem E os olhos veem E os lábios verem Dois olhos inteiros Que os braços sem fim E os olhos veem Que os lábios sejam Dois rios inteiros Sem direção Ela entrou, eu estava ali Ou será que fui eu que ali entrei Sem sequer pedir a menor licença Ela de batonca aqui Com os olhos olhava o que eu não sei Olhos de águas vindas de outros oceanos Ela me olhou, quem? Quem sabe com ela Eu teria as tardes Que sempre me passaram Como imagens, como invenção E se eu não posso ter Eu fico imaginando Vira com ela que entrega Vira sim, assim, vira que eu vi Vira, pois ela me espera Vira, pois ela estava ali Ela morreu e estava ali E eu sei lá que foi dela o que eu gemei Com os laços fixos de uma residência Ela morreu e eu não reagi Com os olhos olhados que eu lembrei Quando andava indo em outra direção Ela me olhou bem Quem sabe com ela Eu veria as tardes Que sempre me faltarão Como viragens, como ilusão Se eu não posso ver Eu fico imaginando Vira com ela que entrega Vira, sim, assim, vira que eu vi Vira, ou ela me espera Vira, pois ela estava ali Ela andou e eu fiquei ali Ou será que fui eu que dali mudei Com os passos mudos De uma reticência Isso eu não posso ter Eu fico imaginando Fico imaginando Vira com ela que entrega Vira, sim, assim, vira que eu vi Vira, ou ela me espera Vira, pois ela estava ali Ela estava ali É, sim, assim, vira que eu vi Vira, pois ela estava ali Es Scotcial, ela estava ali A CIDADE NO BRASIL O que me importa seu carinho agora Se é muito tarde para amar você O que me importa se você me adora Se já não há razão pra lhe querer O que me importa ver você sofrer assim Se quando eu me quis você nem mesmo soube dar amor O que me importa ver você chorando Se tantas vezes eu chorei também O que me importa sua voz chamando Se pra você jamais eu fui alguém O que me importa essa tristeza e seu olhar Se o meu olhar tem mais tristezas pra chorar que o seu O que me importa sua voz chamando O que me importa ver você tão triste Se triste fui e você nem ligou O que me importa seu carinho agora Se para mim a vida terminou 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 Ainda Como pode ser gostar de alguém E esse tal alguém não ser seu Fico desejando nós Gastando o mar Por do sol postal Mas ninguém Peço tanto a Deus para esquecer Mas só de pedir Me lendou Minha linda flor Meu jasmin será Meus melhores beijos Serão os seus Sinto que você é ligada a mim Sempre que estou indo volto atrás Estou entregue a ponto de estar sempre só Esperando sim Ou nunca mais É tanta graça Lá fora Passa um tempo Sem você Mas pode sim Ser sim Amado E tudo Acontecer Sinto absoluto O dom De existir Não há solidão Nem pena Nessa doação Milagres Do amor Sinto mais tensão Divina É tanta graça É tanta graça Lá fora Passa um tempo Sem você Mas pode sim Ser sim Amado E tudo Acontecer Quero dançar Quero dançar com você Dançar com você Dançar com você Quero dançar com você Dançar com você Dançar com você Dançar com você Da-da-da-da Quando ela cai no sofá, so far away Vim uma beça na cabeça, eu que sei Quando ela insiste em beijar seu travesseiro Eu me viro do avesso Eu vou dizer aquelas coisas, mas na hora esqueço Por que não eu? 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 Eu encomendo o jantar Só pra nós dois Se não tem nada pra depois Por que não ir? Você tá nessa Rejeitada Caçando paixão E eu com a cara mais lavada Digo, por que não? Por que não ir? 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 Oh, 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 oh Oh, 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 oh Oh, 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 oh Oh, 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 oh Oh, 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 oh Oh, 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 oh Oh, 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 oh Oh, 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 oh Oh, 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 oh 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 Oh, 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 oh Oh, 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 oh Oh, 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 oh Que passem para a diversa parça Que passa nos projetos do futuro É duro tanto ter que caminhar E dar muito mais do que receber E ter que demonstrar sua coragem A margem do que passa aparecer E ver que toda essa engrenagem Já sentia ferrugem lhe comendo Ê, ô, ô, vida de gado Pouco marcado, ê, povo feliz Ê, ô, vida de gado, ê Pouco marcado, ê, povo feliz Lá fora faz um tempo confortável A vigilância cuida do normal Os automóveis ouvem a notícia Os homens arrobleiam no jornal E correm através da madrugada A única feliz que chegou Devoram-se na beira da estrada E passam a contar o que sobrou É, ô, vida de gado, ê, povo feliz É com vocês! É, ô, vida de gado, ê, povo feliz É, ô, vida de gado, ê, povo feliz O povo foge da ignorância Apesar de viver tão perto dela É, ô, vida de gado, ê, povo feliz 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 E, ô, vida de gado, ê, povo feliz É, ô, vida de gado, ê, povo feliz A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Paixão cruel desenfreada Te trago mil rosas roubadas Pra desculpar minhas mentiras Minhas mancadas Exagerado Jogado a seus pés Eu sou mesmo exagerado Adoro um amor inventado Eu nunca mais vou respirar Se você não me notar Eu posso até morrer de fome Se você não me amar E por você eu largo tudo Vou mendigar, roubar, matar Até nas coisas mais banais Pra mim é tudo ou nunca mais Exagerado Jogado a seus pés Eu sou mesmo exagerado Adoro um amor inventado E por você eu largo tudo Carreira, dinheiro, canudo Até nas coisas mais banais Pra mim é tudo ou nunca mais Exagerado Jogado a seus pés Eu sou mesmo exagerado Adoro um amor inventado Exagerado Jogado a seus pés Eu sou mesmo exagerado Adoro um amor inventado Jogado a seus pés Bem melhor Bem melhor Eu sou exagerado Adoro um amor inventado Adoro um amor inventado Onde eu sou mesmo exagerado Pra te encontrar Não estou ao teu lado Mas posso sonhar Aonde quer que eu vá Levo você No olhar Aonde quer que eu vá Aonde quer que eu vá Não sei bem certo Se é só ilusão Se é você já perto Se é intuição Aonde quer que eu vá Levo você no olhar Aonde quer que eu vá Aonde quer que eu vá Longe daqui Longe de tudo Meus sonhos vão te buscar Volta pra mim Vem pro meu mundo Eu sempre vou te esperar Não sei bem certo Não sei bem certo Se é você já perto Se é você já perto Se é intuição Se é você já perto Aonde quer que eu vá 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 Pintaria Pintaria todo o céu Pintaria todo o céu de vermelho Eu teria mais herdeiros Que o coelho Eu aceitaria a vida como ela é Viajaria a prazo pro inferno Tomaria banho gelado No inverno Eu mudaria até o meu nome Eu viveria em greve de fome Desejaria todo dia A mesma mulher Você Por 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 você Eu mudaria até o meu nome Eu viveria em greve de fome Desejaria todo dia A mesma mulher Você 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 é, por você. Você é, por você. Cabuque máscara, choque entre o azul e o cacho de acássias, luz das acássias, você é mãe do sol. A sua coisa é toda tão certa, beleza esperta, você me deixa a rua deserta. Quando atravessa e não olha pra trás, linda e sabe viver, você me faz feliz. Esta canção é só pra dizer e diz. Você é linda mais que demais, você é linda sim. Onda do mar do amor que bateu em mim. Você é forte. Dentes e músculos, peitos e lábios. Você é forte. Letras e músicas, todas as músicas que ainda hei de ouvir. No Abaeté, areias e estrelas não são mais velas do que você. Mulher das estrelas, mina de estrelas. Diga o que você quer. Você é linda e sabe viver. Você é linda mais que demais, você é linda sim. Música Onda do mar do amor que bateu em mim. Gosto de ver você no seu ritmo, dona do carnaval. Gosto de ter, sentir seu estilo Ir no seu íntimo, nunca me faça mal Linda, mais que demais Você é linda sim Onda do mar do amor Que bateu em mim Você é linda e sabe viver Você me faz feliz Esta canção é só pra dizer e dizer Venho lhe dizer se aguantou errado Não fui o culpado Logo o seu perdão Venho lhe seguir Se pedir desculpas Foi por minha culpa A separação Eu vou admitir Que sou réu, confesso E por isso eu peço Peço pra voltar Longe de você Já não sou mais nada O beijo é uma parada Viver sem te ver Longe de você Já não sou mais nada Beijo é uma parada Viver sem te ver Perto de você Perto de você Eu consigo tudo Eu já vejo tudo Peço pra voltar Longe de você Longe de você Longe de você Já não sou mais nada Beijo é uma parada Viver sem te ver Perto de você Eu consigo tudo Eu já vejo tudo Peço pra voltar Peço pra voltar Viver sem te ver Se quer ou não Outro Não, não, não 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 Não, não Não, não Não, não